Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Damas no sucesso, mundo particular Solo de guitarra, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa celada Cada um por si, você por mim, mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 De repente a dor Esperar terminou E o amor Veio enfim E eu que sempre sonhei Mas não acreditei Muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas desta vez Todo pranto sumiu O encanto surgiu Meu amor Você É mais do que cem É mais que pensei É mais que esperava Baby Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora Não Não, não, não vá Embora Não, não Não, não Não, não Não, não Você É mais do que cem É mais que pensei É mais que esperava Baby Você É algo assim É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Eu Sou feliz Agora Não, não vá Embora Não Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Só você Pra dar a minha vida A direção O tom A cor Me fez Voltar a ver A luz Estrela Do deserto A me guiar Farol No mar Da incerteza Um dia Um adeus Eu Indo embora Quanta Loucura Por tão Pouca aventura Agora Entendo Que andei Perdido O que O que é que eu faço Pra você Me perdoar Que bom Seria se eu Pudesse te abraçar Beijar Beijar Sentir Como a primeira vez Te dar O carinho Que você merece ter Eu sei Te amar Como ninguém Mais Ninguém Mais Como ninguém Jamais Te amou Ninguém Jamais Te amou Te amou Ninguém Ninguém Como ninguém Jamais Te amou Ninguém Jamais Te amou Como eu Como eu Como eu Te amou Ah Que bom Seria se eu Pudesse Te abraçar Beijar Sentir Como a primeira vez Te dar O carinho Que você Merece Ter Eu sei Te amar Como ninguém Mais Ninguém Mais Como ninguém Jamais Te amou Ninguém Jamais Te amou Te amou Ninguém Mais Como ninguém Jamais Te amou Ninguém Jamais Te amou Como eu 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 Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou rodar-te com anjos de cais Asas de ilusão E um sonho altaz Feito um pão Voar, voar, voar Soa-se Brilho do farol Além do mais Abarco o fim Simplesmente o sol Rock do pão Ou quem sabe jazz Tom sobre tom Vem mais Vem mais Vem mais É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fugir Esconder no olhar Pedir, não mais que permitir Jogos de azar Fal no luta Sobras no morão E um chocucar Tudo tão Fugir, meu bem, pra ser feliz Só no polo sul Não vou lutar do belo país Nem vestir azul Faça um sinal Dentro do bombom há um licor a mais Em que o sol derreta a cera até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais 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 alto 잘 Mais alto coração Mais alto coração Não fala nada Deixa tudo assim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real das minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se contratam O nosso amor e ódio até ruim Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não venha agora com essas insinuações Dos seus defeitos ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso Também se não for Não faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se contratam O nosso amor e ódio até ruim Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Noite e dia se completam Noite e dia se completam No nosso amor e ódio até ruim Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei E eu te recriei Só pro meu prazer 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 Eu quero você como eu quero 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 Estou aqui por trás de todo caos Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Não me esquece De quem eu quero você Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Vem pra mim No temporal Me espera Tenta Tenta Estou aqui A lua Lua e eu Eu quero você como eu quero Eu quero você Sei que Eu quero você como eu quero Eu quero você Eu quero você como eu quero Não Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu quero você Seguro Seguro você como eu quero você Eu quero você que eu quero você Eu quero você como eu quero a minha vida Seguro teu filho no colo Quero ver o sol nascer de novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em seus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa De eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar De teu abraço que me laça devagar Enveita todos os meus dias e horas É tão particular O meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias Quando você para pra escutar As minhas histórias quando você para pra escutar De vida 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 Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Se entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorriva em color e solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender no que ele diz No giz do gesto e jeito Pronto no piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guarda aí sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito mesmo de me mostrar Achei Vem bem você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi vem dos meus pais O amor que tive é sempre e hoje posso dar Livre e feliz seu cheiro e ar na cor Que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo Vou nascer de novo Lápis edifício da ver Ponte desenhar no teu quadril Meus lábios beijam signos fritos Se ilustre na infância ter silêncio Do celular Do celular Guarde aí sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vem bem você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Guarde aí Sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor Que é parar o tempo Natural que seja assim Ainda não sei de qual Tem tanto que eu aprendi Quer parar o tempo Pra eu ver daqui Teu mundo vir a sonhar Meu rio Eu posso até te olhar sem ir Teu amor Tenho amor Seu amor Meu rio Em quem passa devagar A me acerta Feito areia, areia em mim Feito areia, areia em mim Tenho fragmentos de uma vida com você E tantos intervalos só, de longe mas querendo crer Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro E faça devagar a minha seta Feito areia, areia, feito areia, areia Em mim, em mim Feito areia, areia, feito areia, areia Em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem Me abraça Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem Não deixa passar E assim Enquanto der Enquanto quer E assim Feito areia, areia, feito areia, areia Feito areia, areia, em mim Feito areia, 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 areia Feito areia, areia, areia Amém. Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é o seu Não sabe quem vai machucar Sinônimo de amor é o seu Sinônimo de amor é o seu Nome de amor é o seu Nome de amor é o seu Encontrei descanso em você Me arquitétei, me desmontei Enxerguei verdade em você, me encaixei, verdade eu dei Fui inteira e só pra você, eu confiei, nem despertei Silenciei meus olhos por você, me atirei, precipitei agora Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bom Quero me refazer longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei, te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhei o fim do que era agora Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bom Quero me refazer Eu sempre quis acreditar que sempre acreditei que tudo volta Nem me perguntei como voltar em porquê Agora eu quero ir pra me refazer Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bom Quero não desmanchar com teu sorriso bom Quero não desmanchar Quero me refazer longe de você Quero me refazer longe de você Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber É de saber É de saber Não estou disposto A esquecer seu rosto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Uma casinha de saber É 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 de saber Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Na alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ao gentil Dura feito diamante Corta a ilusão da gentil Corro a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro lhe trouxer O passado de volta No semblante de mulher O passado de volta No semblante de mulher Corro a vida pra frente Corro a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa 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 Por que a gente Por que a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos Em frente à TV Eu olharia as aves Como eu nunca olhei Daria um abraço apertado Em meus avós Diria eu te amo A quem nunca pensei Talvez é que o universo Espera de nós Eu quero ser curada E ajudar a curar também Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo e paciente Como era Jesus Eu quero dar valor Até o calor do sol Que eu esteja preparado Pra quem me conduz Que eu seja todo dia Como um girassol De costas pro escuro E de frente pra luz Eu olharia as aves Como eu nunca olhei Daria um abraço Apertado em meus avós Queria eu te amo A quem nunca pensei Talvez é que o universo Espera de nós Eu quero ser curada E ajudar a curar também Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Fazer o que eu posso Pra me ajudar Seja justo e paciente Como era Jesus Eu quero dar valor Até o calor do sol Que eu esteja preparado Pra quem me conduz Que eu seja todo dia Como um girassol De costas pro escuro E de frente pra luz Que eu seja todo dia Como um girassol De costas pro escuro E de frente pra luz Ir de frente pra luz Ir de frente pra luz Se a vida fosse fácil como a gente quer Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto meu coração escondido Ia seguindo seus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando eu te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos clã e badaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez O que vale mais que dois Ou três Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e badaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez O que vale mais que dois Ou três O que vale mais que dois Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse Em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco O vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta É assim Tudo muda mesmo Sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando a epia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e o branco tem dor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando a epia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Uh, 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 uh Na, na na Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só no meu amor Que coincidência, amor Eu sozinho e você só Por que a gente não se amarra um no outro e a mão? Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Antes disso prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Audiojungle 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 Múria Janko Múria Janko Audio Janko Múria Janko Múria Janko Múria Janko Múria Janko Múria Janko O que é a jungle?